Hoje, logo depois de viver a vida, caceta e planeta. Monte Alegre do Sul. Circuito das Frutas do Interior de São Paulo. Uma delícia para ser saboreada o ano todo. Praias de beleza sem igual, junto ao verde da Serra do Mar. Ilhas com águas cristalinas. Da arquitetura ao período colonial. Em sua próxima viagem, venha conhecer o litoral sul do estado do Rio. As maravilhas da Costa Verde. Quem vê, se encanta. Uma homenagem da TV Rio Sul. Alô Brasil, artista em educação. A oficina de agosto na cidade de Bichinho, em Minas Gerais, é um projeto de um artista que deixou em Boa, em São Paulo, em 1989, para viver da arte. 80% dos materiais usados são reaproveitados ou reciclados. O trabalho da oficina valoriza as cores e os temas regionais. Quadros, bonecas decorativas e esculturas ganham forma nas mãos da comunidade, que tira seu sustento do trabalho artístico. E à medida que o tempo foi passando, várias pessoas foram saindo e montando a própria oficina. No meio desse pessoal, as pessoas foram descobrindo os seus potenciais. E hoje, assim, a população do Bichinho todinha consegue sobreviver aqui dentro da comunidade. Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais. O que Goiás tem de melhor? A gente mostra! E elimina as manchas mais difíceis na primeira lavagem. Use Vanish em toda lavagem. Confie no Rosa, esqueça as manchas. E para um branco mais branco, use sempre Vanish Crystal White. E para um ano assólada. E para o Brasil. Ações, respeite, admire, reconheça. Uma campanha da Globo e de todos os alunos do Brasil.